E aí pessoal, estou passando aqui rapidinho para mostrar para vocês essas plantas aqui que são muito lindas Essas plantas para quem ainda não conhece, elas são conhecidas como antúrio Existem antúrios de várias cores, olha essa vermelha aqui como é bonita, o vermelho mais escuro Parece, olha, parecem corações essas flores do antúrio Tem ele também na cor rosada, olha o rosa bem bonito Isso aqui no meio, olha, a gente chama de espadice, é a inflorescência do antúrio Resumindo, são as flores que ele tem, as flores bem pequenininhas, quase não dá para ver O antúrio tem as flores nesse formato aí, parece uma pequena espiga, né? Essa parte aqui mais rosada, por exemplo, nessa aqui, é conhecida como bráctea É uma folha modificada, colorida, ela serve para atrair insetos polinizadores Porque tem alguns insetos que são atraídos pela cor, por essa cor muito bonita, né? Até a gente se sente atraído por essas cores lindas Tem esse aqui, olha, mais escuro Existem antúrios de várias cores, como eu havia falado Esse branco, tem uma curiosidade sobre ele, viu? Um antúrio, pessoal, ele também é chamado como Flor de Jorge Tadeu Vocês já ouviram esse nome? Flor de Jorge Tadeu Tem quem chame essa plantinha linda por esse nome Essa Flor de Jorge Tadeu, ela é... Recebeu esse nome por conta de um personagem de uma novela aqui no Brasil, viu? Um personagem interpretado pelo Fábio Júnior O Fábio Júnior é um cantor bem famoso, né? Ele fez uma novela, participou de uma novela No qual o personagem era conhecido como Jorge Tadeu Era um, se não me engano, um fotógrafo bem mulherengo, né? Acontece que ele foi assassinado Nessa história da novela, né? Ele foi assassinado e teve uma... todo um mistério Porque ele... algumas noites ele urinava próximo a uma planta, sabe? E era uma planta que dava essa flor aqui, olha A flor do antúrio Era uma planta que não tinha nada a ver com o antúrio Mas aparecia essa flor da cor branca E as mulheres... Depois que ele morreu, né? As mulheres descobriram que se elas comessem essas flores aqui do antúrio No caso, a flor do Jorge Tadeu Elas desmaiavam e se encontravam com ele Em algum tipo de alucinação É bem curiosa essa história sobre a flor do Jorge Tadeu, né? Só que é perigoso, viu? Essa planta aqui do antúrio, pessoal Ela pertence à família das aráceas E, portanto, uma das características É a toxicidade que elas têm, viu? Então é perigoso ingerir essas flores Deixa só pra novela mesmo Como é o caso de uma ficção, né? Então você não vai tentar repetir isso Tentar comer a flor do Jorge Tadeu Muito curioso Mas olha só como é bonita essa espádice Voltando aqui A espádice é isso aqui que eu tô mostrando Deixa eu tentar focar É essa parte aqui que fica bem no meio, olha É onde ficam as flores As flores verdadeiras do antúrio A espádice Deixa eu tentar focar nessa outra Vamos ver Olha aqui O antúrio é uma planta realmente muito bonita Aqui, olha Muita gente compra esse antúrio pra dar de presente Não é uma planta muito bonita pra dar de presente, não é? Combina super bem aí Seja pra quem for Eu acredito que quem gosta de plantas Vai adorar receber uma planta como essa De presente Esses são os antúrios Eu acho eles encantadores Beleza? Quem aí já conhece o antúrio, olha Por favor, comenta aí E diz aí qual você tem deles Se você já teve algum deles Se é fácil de cuidar, né? Comenta aí, certo? E também, olha Se puder Curte aí o vídeo E se inscreva aqui no canal Que eu tô sempre mostrando plantas lindas Aqui no YouTube Beleza? Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau